Tenho 34 anos do Banco do Brasil, sou um funcionário de carreira, ou seja, sou um prata da casa e tive essa oportunidade de estar comandando um dos maiores bancos da América Latina. O Banco do Brasil tem como propósito hoje cuidar do que é valioso para as pessoas. Cuidar do que é valioso é entregar o produto certo para os nossos clientes e os nossos funcionários também. Nós cuidamos muito do nosso funcionário para que eles tenham cada vez mais condições de prestar um serviço de qualidade à população brasileira. O Banco do Brasil vive um momento muito especial. Nós estamos vivendo cinco resultados recordes sucessivos, cinco trimestres com resultados cada vez melhores. Nós temos um quadro fixo de profissionais voltados para a área de tecnologia. E isso, às vezes, quando a demanda é muito grande por produtos e serviços das áreas técnicas, a gente precisa de apoio externo para que a gente possa buscar essa alavancagem e esse atendimento com qualidade aos nossos clientes. E aí, a Stefanini veio através de um processo licitatório, onde a gente denominou uma fábrica de software, de aplicativos, para que a gente pudesse ter um apoio de profissionais altamente qualificados. E aí, assim nasceu essa parceria com a Stefanini, já tem um bom tempo. A Stefanini vem prestando um serviço de qualidade, de excelência para o Banco do Brasil. E a gente quer que essa parceria dure por muito tempo. Nós não queremos passar só um verão com os nossos parceiros e clientes. Queremos realmente estabelecer parcerias que possam trazer benefícios e que sejam resultados mais perentes para a nossa empresa. E a Stefanini vem nos ajudando a nos recriar para buscarmos cada vez mais soluções inovadoras e capazes de encantar os nossos clientes. Co-criação dentro do Banco do Brasil, o banco trabalha com equipes matriciais. O que isso significa dentro da nossa empresa? A área de negócio, juntamente com a área de tecnologia, sentam juntos o tempo todo. É uma área pensando em desenvolver um produto, um serviço, uma solução financeira para o nosso cliente. E a área de tecnologia vendo a melhor forma de implementar isso. Agora, quando você, além dessas duas áreas internas, você coloca um terceiro com alta qualificação, com alta formação, com experiência de mercado, de ter vivenciado experiências também parecidas em outras empresas, aí a tendência é dar muito certo. Enfim, é colocar mais um ente nessa equipe matricial, que é um ente externo, para que a gente possa avançar cada vez mais rápido. E ter soluções, de fato, que possam ser ágeis e chegar no tempo certo para o nosso cliente. Olha, essa palavra de empreendedorismo, para mim, ela significa muito aqui dentro do banco. Não é só empreender, como a gente vê os nossos micos, pequenos empresários desse país, que, aliás, merece um destaque, geram mais de 50% das carteiras assinadas nesse país. É muito importante gerar essa cultura desde cedo na sociedade. Mas o empreender, o empreendedorismo interno dentro do Banco do Brasil, significa uma série de coisas. Se reinventar, criar, inovar, buscar soluções para estar na vanguarda. Encantar, no fundo, no fundo, é buscar encantar aquele que é o cerne, que é o grande objetivo desse Banco do Brasil, que é o nosso cliente. Ele tem que estar no centro das nossas atenções. E eu acredito que a empresa que não tiver o cliente no centro tende a desaparecer ao longo do tempo. E nós queremos perenizar essa empresa, conforme eu comentei anteriormente. 200 e 300 anos de história significa que o banco se reinventou centenas de vezes durante todo esse processo de tantos anos. E nós vamos continuar empreendendo ações dentro do Banco do Brasil, nesse sentido de tornarmos um banco cada vez mais importante na vida dos nossos clientes. Estimulando sempre soluções novas e impulsionando produtos e serviços e crescimento das atividades econômicas no Brasil. O que me inspira são as pessoas, o desejo dessas pessoas de alcançar resultados. Isso me traz uma motivação enorme para que a gente possa buscar soluções. Se o meu cliente me inspira, é muito fácil, porque o meu grande objetivo, no final das contas, é encantá-lo. Então, se eu quero encantá-lo, eu preciso buscar soluções adequadas e certas para que ele possa sair satisfeito no final. Então, isso acaba inspirando o desejo que vem de fora da empresa, que é o centro das nossas atenções, acaba inspirando a empresa a se transformar cada vez mais para que a gente possa atender as necessidades dos nossos clientes. Legenda por Sônia Ruberti